Beleza pessoal, tranquilo? Aqui então gostaria de mostrar pra vocês um pouco sobre o produto que eu comecei a usar agora, tá? Esse selante é base da água, tá? Ele é siliconado, tá? Eu geralmente tava usando esse daqui, tá? Da Mundial Prime, o Sela Trinca ou o Veda Trinca. Eles só mudaram um pouco a embalagem, tá? Ele é um selante totalmente acrílico, é base da água. Esse aqui já é siliconado, tá? O que que... E eu não gostei muito desse aqui nos últimos tempos, tá? Ele apresentou... Deixa eu até... Vou deixar ele aqui assim, tá? Eu fiz um teste... Aqui ó, deixa de em pé. Eu fiz um teste agora, que eu acabei de comprar esse produto da Amazonas, tá? Eu fiz um... Tipo um gabarito aqui, tá? Eu criei uma fresta, ó, tá? Com a desempenadeira. Então eu prendi e apliquei... E apliquei então essa... Aqui não conta aqui, porque eu deixei... Eu passei ligeiro assim pra fazer uma amostra pra vocês, tá? Apliquei ela. Peguei uma estopa... Duas estopas com água molhadas, tá? Úmidas, bem úmidas, tá? E aí eu passo ele com a pistolinha, né? Aplicador, o aplicador aquele. Passo. Aí eu pego o dedo. Passo o dedo, tá? Limpo o dedo numa outra estopa. E aí eu começo a passar então... A estopa... A estopa... Molhada, pra limpar, tá? Então, esse é o acabamento que é dado em cima de roupeiros, em lados de roupeiros, tá? Porque geralmente a parede às vezes tá assim, ó. Tá com dois milímetros de folga. Eu sempre trabalho entre um a dois milímetros de folga o meu acabamento. E aí faço o fechamento com a massinha, tá? Então, aqui ele tá com dois milímetros de folga. Aqui eu criei uma folga maior porque as paredes são tortas, os tetos de gesso são tortos. Tem lugar que chega a dar mais que isso. Aqui tá dando quase quatro milímetros aqui, tá? Ou quatro milímetros. Tem lugar que dá cinco milímetros de folga, tá? E eu faço também o meu remate acompanhando o erro, tá? Então, sempre fica uma folguinha assim. E gostei do produto, apesar dele ter um pouco de silicone, tá? Porque o silicone não se limpa, essa é a questão, tá? Já esse produto aqui, ele é 100% um selante acrílico. Só um pouquinho, por favor. Então, desculpa, eu fiz esse teste porque eu já tinha feito uma vez um teste da Cascola. que ele era também um selante acrílico, mas ele também tinha silicone, tá? Então, eu passava e aquele silicone não sai porque silicone não limpa, cara. Silicone não é que nem um selador acrílico, tá? Que tu vai limpando, fica na estopa, tu joga a estopa fora, tá? Então, aí eu descartei aquele lá. O monte fixa eu uso pra fixar, tá? E, claro, dá o acabamento. Ele tem uma secagem, assim, rápida. Quando a gente passa aqui, assim, cria aquela película fininha do dedo. E tu tem que limpar ligeiro pra não colar aqui e nem aqui. Digamos aqui que é o gesso do teto ou a parede, tá? Que é mais áspero, né? Aqui, então, é um MDF branco, que é os móveis, geralmente. Então, tem que limpar rápido. Esse aqui tem uma margem de tempo de uns até 4 minutos, assim. Essa película fininha. Esse aqui não, esse aqui é um minuto e meio. Tu tem que estar limpando, senão tu tem que esfregar demais, demais, demais a estopa molhada, tá? E esse daqui se mostrou, assim, entre 2 minutos e meio. Já tem que estar passando a... Já tem que estar passando a estopa molhada, tá? Base d'água, utilizados como velha trincas, tá? E outro detalhe que me decepcionou agora, nos últimos dois serviços pequenos. Não tô falando de casa inteira ou apartamento inteiro. Foi um serviço pequeno. Arrematei um roupeiro embutido sob medida, tá? Fiz esses arremates no teto, nas laterais, né? Um filete sempre de cada lado, assim, no roupeiro. E ele se mostrou trincou. Parece que a massa encolheu e ficou um rachadinho, assim. Digamos assim, como se no meio disso aqui ficasse um rachadinho, tá? Então, eu hoje mesmo saí correndo. Procurei, conversei com o pessoal que está lá rodapé também. Bah, o que vocês recomendam e tal? Ah, sim, assim, sim. Mas aí, aqui tem várias lojas e eu tava numa correria e tal. Procurei só esse daqui numa outra fornecedora aqui de materiais. Olha como é que fica aqui atrás, ó. Tá? Eu sempre coloco um pouquinho pra dentro, né? Onde é que tem a fenda maior. E olha a força de sustentação dele. Ele deixou... Ah, não vou conseguir aqui, cara. Mas... Nossa, eu tô fazendo uma força aqui pra baixo. Olha só. Ele ficou muito forte, cara. Tá? Ó. Eu sei que tá parafusado, mas... Eu tô tentando quebrar, tá? Ele não sai. Ele é bem borrachudo. Deixa eu ver. Eu vou quebrar a mão, quer ver? Ó. Consegui fazer ele sair. Olha só como é que ele ficou, ó. Tá? Então, vamos analisar aqui. Óbvio. O meu arremate... Ele é um arremate. Não faz força. Ele tá lá. Só passei pra dar o acabamento. E colei ele lá em cima do teto, né? Ou nas laterais do roupeiro. Aqui vamos arrancar fora. Isso aqui é só um mostruário, tá? Vamos ver como é que ficou, ó. Ó. Ele é bem borrachudo, tá? Ele ainda se apresenta molhado depois de seis horas, tá? Parece? Não. Não parece. Deixa eu ver. Não. Tá seco. Tá? E... Então, esse é o acabamento que ele deu, tá? Aqui coloquei mais, né? Pra dentro, pra criar volume ali dentro. Porque as laterais tinham mais folga. Esse daqui é um excelente produto que ele substitui pregos, tá? Tu aplica uns gomos assim, com o aplicador. Vai lá e, ó. Cola na parede. Quando for puxar, ele não sai. Tu consegue movimentar ele um pouco, sim. Mas se for pra puxar na tração, ele não vem, tá? É bem bacana. Até pra colar espelhos. Ele tem uma linha também de espelhos, se vocês procurarem no site. E ele não tem... Eu não vejo que ele tem o silicone que tem dentro desse aqui. Esse aqui deve ter o mínimo porcentagem de silicone. Aí tu consegue limpar bem, assim como esse aqui. Mas esse aqui apresentou trincas no meu produto, na minha finalização de serviço. Então, tô descartando. E eu vou apostar nesse aqui agora, tá? Porque esse daqui, ele é mais de colagem. Ele tem uma secagem muito rápida nessa película fina, né? Então, tu tem que passar e já tá com a estopa molhada e da finalização. Beleza? Nós vamos alongar o vídeo aqui. Tá? Vamos ver, ó. Composição adesivos à base de resina sintética e água. Vamos ver a composição desse aqui. Diversão aquosa de polímeros acrílicos, plastificantes, pigmentos, e cargas minerais inertes. Então, parece que não tem tanta coisa de água, né? Vamos ver esse aqui. Composição... Cadê? 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 Aqui, ó. Veículos, resina de polímero acrílico, cargas minerais, pigmentos, aditivos, conservantes... É parecido com esse aqui. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e... Vamos apostar agora, tá? Porque... Antes disso, eu usava um de rodapé, que era muito barato. E eu, realmente, ele ficava amarelado em questão de seis meses. E... Como eu dou toda... Eu dou toda a assessoria ao meu cliente, então eu volto. Depois da instalação dos móveis, se ele pedir, claro. E tive que aplicar, então comecei a usar esse aqui, que eu tô usando já uns sete, oito anos isso aqui, né? E sempre acompanhando a caixa de ferramenta também, porque às vezes eu preciso colar uma coisa ligeira. E eu uso isso aqui. Ó, ele tem um agarre imediato, tá? É top. Aí tu tem o PL600, que ele é pra uso externo. Aí ele tem... Tem silicone junto, tá? Esse 500, ele é praticamente como se fosse uma massa acrílica. Aí tu tem outros que é pra colar pedras e tem outro que é pra colar vidro, espelho, né? Tranquilo? Valeu. Curte, compartilha, comenta, inscreve no canal e não deixe de comentar aí e compartilhar nas redes sociais. Beleza pura. Vamos lá. Valeu. Vamos apostar nesse aqui, ó. Tá? Deixa eu ver onde é que é fabricado isso aqui. Ah, em São Paulo, porque tem o Amazonas aqui, na cidade de Novo Hamburgo, o Campo Bono... Não, é Novo Hamburgo aqui. Na minha cidade tem o Amazonas também. Pelo menos eu vejo na rodovia RS239. Tá? Beleza? Aquele abraço pra vocês, valeu. Isso aqui depois eu vou descartar aí no lixo. Venho o pessoal sempre buscar os descartes de material da produção aí. Beleza? Valeu. Aquele abraço aí. Tchau. Tchau. Tchau.